Já pode descer, eu vou te acolher Na hora da música, nós temos tanta sintonia Um termina as frases musicais do outro Até a carta chegar Marta Nada é mais importante pra mim do que nós dois cantarmos juntos de novo Vocês eram uma dupla? Também foi o amor da minha vida Mas eu nunca falei pra ela o que eu sentia Todo o meu amor, eu coloquei numa música Você passou toda a vida Escuta Vivo, eu preciso levar essa música pra Marta Ela precisa saber que eu a amo Marta, lá vou eu A Marta precisa ouvir essa música E eu vou te levar pra lá Entra na mochila A missão do amor tá valendo Pode fazer carinho Não A vontade O nome dele é Vivo Ele é um gambá Isso é um jupará Um mamífero raro tropical da América do Sul A vida antiga ficou pra Marta, aí vamos nós O que você tá fazendo? Às vezes a gente tem que improvisar Ai não Quando pensar Vai lá, não para agora não Estamos sentindo a buscar Vivo, vivo, vivo Não Não temos muito tempo Vai fazer o que agora? Não sei não Mas às vezes tem que improvisar Ih, ela caiu A gente tem isso Ligação que ninguém despaz Família cuida de família, né? E esse amor, Gabriela Esse amor vive pra sempre No seu coração Gabi! Bui! Shhh! Thuc Tchau! 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 Obrigado.